Na delegacia da polícia civil aqui na cidade de Caicó, uma coletiva sobre a prisão de um suspeito de um acusado da morte do adolescente Ricardo Leandro Lima, que tinha 15 anos de idade. Esse garoto foi assassinado de forma cruel, morto, apedradas e possivelmente violentado sexualmente. A pergunta é, será que ele foi mesmo violentado sexualmente? A polícia confirma ou não essa informação? Vamos ouvir o que disseram a nossa reportagem, a imprensa presente, os delegados, doutor Ricardo Freitas, delegado regional, doutor Leonardo Germano, delegado da polícia civil municipal aqui em Caicó. Vamos ouvir todos os detalhes sobre o assassinato do garoto Ricardo de 15 anos de idade. Quem está preso? Ele confessa ou não o crime? Acompanhe agora. Com a nossa reportagem. Na manhã de hoje, demos cumprimento ao mandado de prisão, expedido em desfavor de Hércules, Medeiros da Rocha. As investigações apontaram que ele seria o responsável pela morte do adolescente Ricardo Leandro Lima da Costa, ocorrido no dia 18 de março desse ano. Como noticiado pela imprensa, o corpo de Ricardo foi encontrado em uma região de sítio, aparentemente morto a pedradas. Então, desde o primeiro momento, a gente não descartou nenhuma linha de investigação. Ouvimos diversas pessoas e as investigações, de início, foram conduzidas por mim, uma vez que o doutor Leonardo estava de férias. Com o retorno, as investigações foram intensificadas e culminaram no pedido de prisão, enviado à justiça, a prisão do Hércules, porque todos os indícios estavam apontando como o autor do homicídio. E, na manhã de hoje, demos cumprimento ao mandado efetuando a prisão. Doutor Leonardo, de fato, uma investigação que resultou na prisão de um suspeito, agora, na delegacia? Isso. Como o doutor Ricardo mencionou, a ocorrência aportou à Polícia Civil no dia 19, quando do encontro do cadáver. O trabalho inicial, vale ressaltar, foi conduzido de maneira brilhante, seja pela Polícia Civil, seja pelo ITEP, que, mais uma vez, teve uma participação decisiva para o deslíndio da investigação, de pronto apontando o homicídio do adolescente e indicando outras possibilidades que foram apuradas na investigação. Inclusive, foi muito ventilado no âmbito da imprensa a possibilidade de estupro da criança. Pois bem, as investigações foram conduzidas, foram intensificadas e conseguimos identificar uma série de contradições na coleta de depoimentos, na cronologia do aparecimento e do desaparecimento do Ricardo, do adolescente, indicando um suspeito, o principal suspeito, o Hércules, Hércules de Medeiros da Rocha, 19 anos, conhecido popularmente como Bebeu. Diante dessas contradições e cotejando com a perícia que nós tínhamos, inclusive, demandamos o ITEP com quesitações complementares que foram prontamente respondidas, chegamos à convicção da participação do Hércules no crime. Representamos pelas cautelares a prisão e a busca, que foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário, com o parecer do Ministério Público favorável, e hoje efetuamos a prisão dele, demos cumprimento ao mandado de prisão. Hércules deu três versões. Uma primeira versão totalmente incongruente, uma segunda que ele tentava apontar, imputar a prática do crime a terceiros, se colocando como vítima, e hoje, após serem apresentados todo o cabedal probatório que nós conseguimos colacionar, ele optou por confessar o crime. Ele confessa ser o autor do homicídio, alega que estava sendo ameaçado, que foi uma diseptação pessoal que teve com o adolescente, que o levou a praticar o homicídio, nesses moldes, o meio empregado de fato com pedradas, surpreendendo a vítima no matagal, e, repito, homicídio doloso, mas ele alega ter agido para não morrer, essa é a versão dele. O estupro, na priori, não está confirmado, não há nenhum elemento técnico nos autos que aponte para a prática de estupro, isso daí vai ser objeto ainda de investigação, e o Hércules, é bom ressaltar, ele rechaça ter sido, ter estuprado a criança, rechaça ter mantido qualquer tipo de relação sexual com o adolescente, afirmando apenas que foi autor do homicídio, decorrência de uma altercação, de uma briga pessoal que tinha com o adolescente, que o ameaçava, e, em razão disso, ele se antecipou e matou o jovem. Hoje, demos cumprimento a outros mandados de busca relacionados a essa investigação, basicamente com o escopo de confirmar versões, de apurar a potencialidade de participação de terceiros e confirmar versões. Confirmamos as versões das testemunhas, não há, no presente, contradições importantes nos autos, de modo que, até agora, Hércules, de fato, é o único suspeito da prática de crime. Chegamos a prender em flagrante um outro indivíduo, conhecido popularmente como Galego de Baixinha, por posse ilegal de arma de fogo. Na casa dele foram encontradas armas de fogo, um revólver, um miliciado, uma espingarda bate-bucha, e, em razão disso, ele foi flagranteado. Mas é bom também matizar que ele não é investigado da prática do crime de favor do adolescente, nem homicídio, nem estupro. Ele não é investigado por isso. Já que algumas pessoas nas redes sociais comentam que ele era a segunda pessoa. Nas investigações, apenas um investigado foi preso. Apenas Hércules. É bom que seja bem ressaltado. Não podemos cometer injustiças. Hércules é o principal suspeito da prática do crime, de homicídio doloso, qualificado. Pelo menos três qualificadoras a gente vislumbra a princípio, motivo fútil, sem oportunizar a defesa vítima e empregando meio cruel contra a vítima. Pelo menos essas três qualificadoras a gente vislumbra na investigação. E o galego de baixinha não é investigado do homicídio, nem do potencial estupro de Hércules. Nós cumprimos as buscas com a intenção de confirmar ou descartar versões. E, dentro das buscas, fortuitamente, encontramos a arma de fogo na casa dele. Como ele não tinha autorização legal para manter a posse ou porte da arma, ele foi flagranteado em razão disso. Então, Ricardo, ano passado, o padrasto do Ricardo, conhecido como Gago, ele foi assassinado em novembro do ano passado. Algumas pessoas chegaram a querer fazer uma ligação com o fato. Mas a polícia descarta essa possibilidade? Descartamos totalmente. Não há nenhuma ligação do homicídio de João Batista Félix, conhecido popularmente como Gago. No meio da facção também já foi chamado de sonhador. Já foi líder de facção local, o sindicato do crime, é uma facção, enfim, predominante aqui na cidade de Caicó. E ele foi morto no contexto da facção. Nada há em relação à morte do Ricardo, que foi morto em razão de uma briga, de uma interceptação que ele teve com o acusado Hércules. Contexto absolutamente distinto, não há nenhuma ligação. Doutor, qual era o grau de aproximação do Hércules com o Ricardo? Eram vizinhos? Eram próximos? Qual era a aproximação da vítima com o acusado? Eram amigos. O Ricardo sempre ia àquela localidade, na zona rural, para desistir atividades rurais diversas. Conhece a todos na localidade. Então eles se conheciam há pelo menos três anos, segundo a gente pôde aferir nos depoimentos. Antônio, o Hércules chegou a conceder entrevista à imprensa no dia em que o corpo do Ricardo foi encontrado, dizendo que inclusive participou das buscas, teria acompanhado a mãe nessas buscas. Isso denota uma certa frieza por parte dele? Foi o igodo, o igodo que ele criou para tentar distrair a investigação. Inclusive, o local onde o corpo foi encontrado já indicava uma baixa probabilidade do primeiro depoimento dele ser verossímil. Um local ermo, distante, de dificílimo acesso, o que indicava que ele rapidamente descobriu onde estava o corpo já era um sinal para a investigação de que ele não dizia toda a verdade. Já que ele informou, doutor Leonardo, que existia uma ameaça do Ricardo para o Hércules, né? Qual foi o álibi do Hércules para trair o Ricardo até o local do crime? Na confissão dele, ele diz que o encontro dele foi fortuito, que ele estava trabalhando nas imediações do local, onde o Ricardo foi encontrado já sem vida, e ao encontrar o adolescente, vislumbrou a oportunidade de atentar contra a vida dele. Então, ele o perseguiu no Matagal e teria consumado o crime mediante pedras, surpreendendo a vítima e mediante pedradas. No caso, o crime, ele não levou o menino para lá, ele cometeu lá no local, aonde encontrou o menino? Na versão dele. Essa versão foi confirmada, doutor? Não, a gente ainda não tem confirmação dessa versão, a investigação prossegue, algumas nuances precisam ser preenchidas. A única coisa que, de fato, pelo que a gente tem da investigação e pela confissão dele, é que ele, de fato, é o autor do homicídio. Isso nós já tínhamos com bastante clareza nos autos. E o método empregado para a prática do homicídio também coincide com o que a gente tem nos autos. Essas nuances de que foi encontro fortuito, isso daí a gente ainda vai trabalhar na investigação. Até porque a gente teve informações que a bicicleta do menino tinha sido encontrada em um local diferente, né? Onde foi encontrado o corpo. É encontrado o corpo, não é isso? Isso, é bem distante, inclusive. O que indica que o adolescente deixou a bicicleta longe, se embriou no mato, sem qualquer tipo de receio de fazê-lo, né? De todo modo, eu repito, essa foi a confissão dele, é a versão dele dos fatos, e agora cabe a gente trabalhar para confirmar o descartado. Doutor, e uma informação de que uma pessoa teria contratado o Ricardo para encontrar um animal que está desaparecido, ela ajuda de alguma maneira nesse processo? Não, na verdade, isso só justifica o fato do Ricardo estar naquela localidade. Isso de fato ocorreu, ele exercia diversas atividades de natureza rural, com animais, enfim, com agricultura. E ele, de fato, estava procurando um animal. Há alguns dias, inclusive, ele havia negociado, estava procurando um animal para fim de negociação. Motivo pelo qual ele estava naquela região no dia 18 de março. Seria o fato de ter deixado a bicicleta em outro local, né? E ter sido assassinado já dentro do cercado? Possivelmente. O animal que ele procurava era de propriedade dele. Era uma jumenta que ele havia feito negócio com outra pessoa, estava procurando esse animal para poder concretizar o negócio. A vida pregressa do Hércules, agora tem um homicídio com requinte, crueldade, perversidade. O que diz o passado do Hércules? Não há, pelo menos nas consultas que eu fiz, nenhuma passagem policial do Hércules, pelo menos aqui no âmbito da delegacia de Caicó. Então, ele não tem uma vida pregressa criminal comprovada. E, pelas investigações, não vislumbramos, até o momento, prática de crime por ele, anterior ao homicídio de Ricardo. Aí, não descartaram a possibilidade do envolvimento de uma segunda ou terceira pessoa? Por hora, descartamos. Por hora, a gente trabalha com a versão de Hércules, de que ele foi o único autor do homicídio.